Eu acho, olha só, sabe, eu entendo de forma diferente, porque é uma das possibilidades muito breve. Eu, eu, como presidente Assis, não vou entrar nessa, porque as críticas vão ser muitas e você começa a ter, a ter, indicou, ah, o cara indicou, você perde a posição. O cara não, o cara não, a comunidade toda. Deixa eu fazer uma parte aí, Alberto. Alberto, deixa eu fazer uma parte aí, só para esclarecer. Nem nós temos essa condição. Alberto, deixa eu fazer uma parte aí, só para esclarecer. Essa é a indicação política. Aí você está esquecendo, o cargo é do Elton, que por acaso estava Miltinho. Com essa transição que o Miltinho precisa ou quer estar livre por algum motivo, que não cabe aqui a gente discutir, que não é nosso, não é a questão. Ele, ele escolheu uma linha, ele que ficou responsável, escolheu o seu sucessor, já que ele está abrindo mão para cumprir uma outra missão. Então a cadeira continua pertencendo ao vereador. Não estou dizendo que não tenha. Tem que haver uma manifestação para se qualificar. Tem que haver uma condição de se qualificar. Tem que ter alguém competente, porra. Que cabe a ele escolher. Não, que seja ele, mas que seja alguém que tenha realmente gestão, que saiba fazer, que saiba reivindicar, que saiba montar um processo, fazer as coisas acontecerem. Eu acho que a oportunidade de ajuda é exatamente, juntos, cobrar deles, para que tenha com outras pessoas capazes e que conheçam o bairro. E que na realidade é ter nas demandas do bairro. Porque indicação é uma responsabilidade que prefiro que com eles, com o político. Eu não entro nessa, 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 porque senão você, você começa a perder a condição de cobrança. Ah, tu indicou, o cara até errou, você perde a condição. Olha, isenção é muito sério. Então, para você, para falar, tem que ter isenção política. Olha, a nossa trajetória, o nosso foco é o bairro de Santa Cruz. Nós estamos aqui com o objetivo de criar uma pauta positiva, ou seja, uma agenda positiva, anual, e mensalmente nós fizemos essa agenda, para que no final do ano a gente saiba o que é positivo e o que é possível. Porque no contrário, nós vamos ficar batendo em cima, nós temos que nos focar num problema. Qual é o nosso problema? Nós queremos ajudar a arrumar o bairro. Se isso vai implicar na cobrança do senhor Edmar, ou do administrador, ou do prefeito, ou dos secretários, aí nós decidimos aqui. A gente caminha, a gente faz a nossa parte. Posso falar uma coisa? Esses caras estão mais preocupados em segurar cargos do que reivindicar uma coisa. Mas isso é porra, é para você saber o que é político. Uma das minhas apurrinhas ao Edmar, sabe por que foi? Porque eu cheguei para o governador tete a tete e pedi para o governador uma área de exame do Detran, o governador botou em Santa Cruz. Ele ficou puto, achando que eu estava querendo aparecer, que eu fui direto ao governador. Não, sabe por que ele ficou puto, que eu fui direto ao governador? Porque vai direto a ele e não resolve. Entendeu? Ele não resolve. Aí agora tivemos um outro problema com um decreto, aí que eu fui pedir o prefeito para revogar. Eu fui pessoalmente, a gente está indo aí, que não deixa eu mentir. Aí o prefeito tem o pescoço, eu falei, prefeito, temos que revogar, é de interesse político, o senhor que vai, o prefeito foi e revogou. Por que que não fazem o mesmo? Eu não sou administrador regional, eu não sou subprefeito. E o prefeito tem me atendido. E por que que eles não se manifestam? Mas por que que o poder público não se manifestam? Administração regional. Sabe por que, Roberto? Porque nós cobramos. Exatamente. Porque eles estão ali mantendo cargos. Eles não estão preocupados em fazer as coisas aconteceram. É o que eu acho que toda administração... É o que eu acho que é, Jaime. Nós não vamos mudar um sistema. Nós não mudamos o sistema, mas nós mudamos o acontecimento da nossa região. Roberto, eu acho que a gente definiu que a gente iria passar aí a nível de secretaria e de prefeito. A gente não mais ficar... Não, porque não resolve. Então você... Então você... Se a gente tem que ir direto ao prefeito, a nossa administração não está funcionando, pô. Concorda? Por que que nós temos uma administração e vamos pular a administração para chegar no prefeito? Concorda, Zé? Nós temos que ter um órgão operante, tipo assim, prefeito, precisamos que o senhor venha a uma reunião na administração regional, estamos com a comissão... Já falei com o Alberto, a CISC é uma associação comercial importante, grande, porra, tem um empresariado forte. O prefeito tem que vir aqui. Nós não temos que ir a prefeito, porra. Prefeito, precisamos do senhor aqui para discutir determinada situação. O administrador tem que fazer esse papel e nós temos que buscar e ele tem que vir. Jairinho... Jairinho... Eu vou marcar a data, a hora e o dia, vou lá. Não, não, olha só. Essa é a hora. Vamos fazer assim. Nós temos que obedecer o segmento, tá? O que é o segmento? Para que a gente não atropelhe, tá? Nós estamos iniciando um trabalho. Eu acabei de falar que nós estamos criando uma agenda positiva. Você obrigatoriamente, dentro do que nós queremos, temos que fazer sequência assim. Porque até então, ele pode, ou o administrador, ou o subprefeito, ou o secretário pode usar isso como argumento. Você foi a Deus quando poderia dizer, não chega no prefeito e eu escutei em Realengo, na associação de Realengo, o cara tomar o pito do prefeito, se você falar numa vala negra, vai dar uma boa. Não é de competência do prefeito fazer isso. É da administração, é da colurbe. Então, se você vai no secretário aí depois, é diferente. Mas você tem que obedecer o negócio. Pelo amor de Deus. Nós somos pessoas inteligentes. Não vamos chegar aqui para desmerecer isso aqui. Por que que ele não faz? Será que nós não estamos sendo incompetentes e não cobrando deles? Não fazendo isso que nós estamos fazendo aqui? Estamos sendo sim. Porque a primeira vez que estamos de parabéns, essa é a reunião. Porque nós temos que ignorar, 20 empresários se reuniram, perderam o tempo deles para cobrar de você. Não faz, tá bom. Não fez? Vamos na outra hierárquica. Deanderaram o que ia seguir? Até chegar no prefeito. Não precisa levar muito tempo. Mas existe uma norma a ser seguida. E isso, nós não podemos dar essa mancada. Porque ele vai usar como escudo dizendo que eu não sabia de nada. Ou eu estou errado. Será que eu estou errado? Eu acho que não. Quando você discute situação política, situação política é uma coisa. Situação administrativa aqui, que é o nosso caso, é outra. Eu não estou aqui para discutir situação política. Eu estou aqui para discutir situação administrativa, que é a rua bagunçada, que é o trânsito bagunçado, que é o camelô bagunçado. É isso que nós estamos aqui. Então vamos esquecer um pouquinho a situação política de que a nomeação A, porque não vamos alcançar nada. Não adianta você esquecer. Pode chegar lá. Eu vou. Presta atenção. Nós vamos chegar lá. Mas você tem, por favor. Não adianta começar. Você vai falar com esse depois. Olha, nós estamos no final de mandato. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa a fazer. Sim, mas nós perdemos. Nós hoje temos um prefeito que está em um caso de amor com a Zona Oeste. O que nós aproveitamos disso? Não. Olha só. Nós aproveitamos. Eu fiz a minha parte. Não, eu estou falando a você. Eu estou falando a você. Santa Cruz hoje cresceu. Me pergunte o que ele fez. Temos muitos a crescer ainda. E nós estamos aproveitando. Nós estamos aproveitando as oportunidades, porra. Olha, eu gosto dele. Eu gosto dele. Agora, eu te pergunto. O que é que ele fez para nós? Nossos pedidos. O que é que ele nos atendiu? Absolutamente nada. Nós almoçamos na Rio Grande. Fizemos o almoço aqui para todo mundo. Publicamente está aqui que eu trouxe. Tem minha agenda? Ligaram para a gente? Associação está lá, cara. Quantos querem me convidar? Eles sabem que o meio... Ah, pera só. Nem está aqui. Prefeito, deixa de me atender, que eu peço. Deixa de me atender. Olha, responde o meio. Eu vou só te dar um exemplo. Respondeu o meio. Oh, Jaime. Respondeu o meio. Quando você responde o meio, você solicita o meio. Você está batendo minha ideia. O que você pega lá o Brasil e eu te passo. O principal. Quando você faz sua instituição, tem que ter muito mais seguidos. Isso aqui não pode. Se você virar, vira de meio pra lá, vira de praia, tem que ser uma coisa que vai faltar. Exatamente, o que nós estamos aqui fazendo é exatamente o interesse do bairro. Deixei bem claro, não tem nada particular aqui, existe interesse da região, não tem nada particular. Exatamente, mas o Jaime, nós estamos fugindo do foco. O foco é o que nós vamos iniciar, não é sobre o administrador que não tem ingerência sobre isso. Vamos cobrar deles? Vamos. Vamos lá. Entendeu? Essa é a questão, senão nós vamos ficar aqui batendo com o administrador que está errado. Não, ninguém falou que está errado. Não, ninguém falou que está errado. Mas eu digo para ele, ele falou que está errado. Eu digo para a posição contrária, ele falou que está errado. Eu não sei esse negócio não. Foi infeliz, não foi nem errado, foi infeliz. Ainda bem que tivemos um homem. O cara foi um homem, nós assumimos. Quem? O Saulo. Mas exatamente, mas você tem aquele papel. O Ney, isso aqui eu... Toma, isso aqui, deixa eu ir. Obrigado, Roberto. Seu depreto. Olha só, vamos começar a fazer isso. João Antônio vai anotar e cada um vai falar um pouquinho, né? Eu vou dar algumas posições aqui que assistem na minha administração, se você quiser. Tem uma pauta aqui no cartório, tá? O cartório tem um anteprojeto de lei, já foi cantado em diário oficial e agora nós, com o senhor Sandalho, estamos agora, não tem mais em princípio jurídico nenhum. Então, o que nós temos agora aqui? Caminhar para o presidente do tribunal, para que na realidade ele plante o cartório. Onde já está aqui a cópia do diário oficial, onde está aqui dizendo que Santa Cruz será a décima quinta circonscrição. O povo não deve se falar. Bom, isso aqui foi uma das iniciativas nossas. Nossa mãe, graças a Deus. Fizemos um baixo assinado, mas não tem uma data prevista. Mas o que o político está montando é um cartório postal. Tá dizendo, eu estou montando o cartório de Santa Cruz. É porque esses políticos se mantêm em cargos e tu já está recebendo aluguel. Quando não receber o aluguel, o Zézio vai ser o único que vai fechar o cartório de Santa Cruz. O cara passa aqui, ele está sendo invadido ao cartório. Dever a Zézio, meu amigo. É o escritório que tira a segunda via. Tem uma salta. Mas já foi feito concurso no cartório? Não. Agora o presidente tribunal tem que fazer o concurso no cartório e tem que os advogados se apresentarem com aquela grana para montar o escritório e aí a gente vai ser... Ai gente, vamos lá com isso. Por favor. Então na verdade... Hoje tem que ter concurso. Cartório só tem concurso. Para quem for trabalhar lá dentro. Não, vai ser o titular. É concursado. Tem até uma... Tem até uma... Hoje não tem mais uma indicação. Tem uma base de faturamento em cartório de Santa Cruz. 700 mil por mês. Tem caixa dois aí. Tem caixa dois aí. 700 mil por mês em caixa dois. Hoje não é mais indicado não. 700 mil por mês em cartório de Santa Cruz. Tem caixa dois. Olha aqui ó. No dia 16 de 12 de 2011, nós fizemos solicitações na Sede Rio, que era... Implantação das placas proibidas em frente ao McDonald's, eles colocaram. Pedido de pardal na Felipe Cardoso, que era aquela extensão do Toffan ali, eles não colocaram. A gente não pode mais atravessar ali, não precisa mais. Fecharam tudo. Carga e descarga na Visconda Sublitiva não resolveu. Tá resolvido, ali não tem mais combinau. O vento saiu de velocidade. O carro não escondeu de nada. Tiraram? Toma pra mim. Em frente com a carga? Tiraram. Agora é carga e descarga. Sim. Agora é carga e descarga. Até porque não tem como o caminhão parar lá fora, que se parar ninguém passa. E aquela descarga na Avenida Isabel? De manhã não tem nada. Tem, já tem. Hoje tem. Não? Na descarga? Antes do sinal, aquilo ali... Não tem não. Ah, aquele caminhão que para ali? É da Macau aquela porra. A proibição dos caminhos de Santa Cruz não foi atendida. Acabou ali? Acabou. Não tem pra onde passar rapaz. Aqui tem ele. Não tem pra onde passar. É. Tinha que passar era por aqui. Na Novox foi pedido que em frente à Novox fizesse uma abertura ali. Agora vai ser difícil com aquela estação BRT ali. Agora você imagina. É. Que o cara vem da Antares e entra em Santa Cruz tem que fazer aqui. Mas pode abrir o Antares. Pode abrir o Antares. Pode abrir o Antares no Semeru. Já tem um sinal do Semeru. Óbvio. O pior não foi o que eles fizeram agora na estação. O outro lugar que o cara tinha saída pra voltar era ali. Agora não. O cara tem que ir no centro de Santa Cruz. Não. Vai afogar. Vai afogar o trânsito. 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 O staff dele assumiu que em 30 dias eu ia nomear uma comissão. Pra gente sentar com o vereador, com o secretário do urbanismo cultural. Pra gente discutir a implantação do teu aqui. Que seria um modo de você poder alternadamente poder mexer. Cadê? Isso foi em dia 13 de outubro. Até agora não tive um telefone mesmo. Então essas coisas... Eu acho que o prefeito não está falhando. Ontem estava conversando com o António. Hoje a gente vai elaborar um... Não é que o prefeito falha, cara. Olha só. As coisas não chegam pra ele. É diferente. O prefeito toma conta de toda a cidade do Rio de Janeiro. É grande pra cacete. São eles problemas na cabeça dele. O problema é que ninguém tem o poder de chegar lá e falar assim. Prefeito, ó. Essa é a responsabilidade que a gente tem. Você já tem que botar na mesa. Não é assim que funciona? É. Botar na mesa. Botar na mesa. Esse é que é o problema. Não estou dizendo aqui. Isso é ninguém aqui não. Hã? Exatamente. O Rony está travando. Eu boto o nome. O Rony está travando. Se o Rony chegar no prefeito, ó. Esse aqui foi um compromisso... O prefeito vai te falar uma coisa. Nesse aspecto... Nesse aspecto eu dou nota mil pra ele. Botou a mão na frente dele. Tá prometido? Tá. Ele caneta e manda pra frente. Isso eu digo pra você de cadeira. Mas você está fazendo defesa... Não, não estou fazendo defesa não. Estou sendo realista. Esse processo está trabalhando só. Quantas pessoas tem no Rio de Janeiro pra fazer isso? Todo mundo pra cá. Olha só. Olha só. Olha só. Me permite discordar de vocês. Claro. Aqui... Era uma superfície. Sim. Onde... Uma fatalidade... Onde as casas não pôde vir. Isso. E de que... O Rony falou pelo prefeito com autorização do prefeito. Sim. Quem falou aqui foi o Rony. E eu não acredito que depois daquilo que nós fizemos aqui ainda tenha que levar. O prefeito tem que pedir. O que é que você decidiu lá? Não me diga que é o Rony que tem que fazer não. Nesse caso específico é o prefeito que tem que pedir sim. Então eu estou dizendo que aqui é que ele faliu. Por quê? Não. Eu estou falando que nós não iniciamos nenhuma pauta. Os caras disseram que eu tinha que juntar as pessoas e você iniciar. E isso não aconteceu. Se não aconteceu, houve falha. Se houve falha do staff dele, já pensou? Você terminou e já passa o e-mail para ele. Pô prefeito, e aí? Quando é que vai ser? Complicado. Nós temos que ter equilíbrio. Tanto que o Antônio está elaborando o e-mail com muito equilíbrio. Você não tem que criar confronto. Você tem que trazer ele para tudo. Não é criar confronto, cara. Não é criar confronto. Nós estamos precisando de um representante para ir lá no prefeito, que é o Jair Binho. Presta atenção. A representação, a representação, eu acho que é uma condição... Vai lá pedir. Não. Pedir como? Tudo o cliente. Não dá-lhe sua licitação. É nossa? Não. Vai ir lá cobrar ele. Não. 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 Eu me permito descontar o Brasil. Enquanto assista, não. Eu não posso... Ele vai simplesmente dizer, esse presidente deve ser um malandro. Não, mas um representante da associação. Eu tenho que formar uma comissão, solicitar a agenda do prefeito, ele abrir a agenda, a gente ir lá com pessoas com equilíbrio para resolver o nosso problema. Existe. E não brigar com o prefeito. Não é solução para nada brigar. Você não vai brigar. Você vai contar a forma. Mas veja bem. Como é que eu vou delegar tudo deles através da CISPA, sei lá... Eu sempre falo com você o seguinte. Vamos lá. Eu estou dizendo o seguinte. O que eu faço, o Antônio faz, mas eu não vou delegar ninguém aqui no Pedro Desfonsamento. Eu falei já em mim como veículo para chegar ao Brasil. Sim, mas veja bem. Vamos ser claros. É isso que eu falei. Vamos ser claros aqui. Veja, ele está tudo aqui no jogo aberto. Ninguém discute das pretensões políticas do Jaime, que é legítimo. O que não pode é eu, que eu vou ter problemas sérios, se eu fizer isso. Ele, como princípio, está aqui muito baixado. Independente de política, você não pode vestir bandeira, você não pode vestir camisa nem levantar bandeira de ninguém. Mas você tem um problema a ser resolvido. Independente de quem vai caminhar com isso por você. Entendeu? Porque, na verdade, é um interesse teu da CISC, mas que interfere diretamente a cada empresário. Sim, eu não estou dizendo isso. Eu estou, como pessoa pública, entrando no circuito para ajudar a resolver. Sim, eu não estou dizendo que não. Independente de situação política não. Eu sempre fui muito claro nas minhas posições. Eu defendo que Santa Cruz tem que ter representantes. Eu acho que sim. Agora, tem espaço para todo mundo na minha visão. Agora, eu não vou tomar partido de ninguém. E eu represento uma instituição que tem 39 anos e ela não pode. Eu tenho que tomar cuidado, sim. Saber como e de que forma fazê-lo. Porque a crítica vai em cima de mim. E eu não vou jogar minha biografia fora, mas nem amarrado. Isso não tem a dúvida. Eu sou transparente em dizer para ele que ele está aqui e ele não foi convidado por detenções políticas. Isso não é o empresário. Isso seria qualquer um. Embora muita gente possa imaginar, mas eu disse para ele, Jaime, você será duvidado que você representou a empresa. Eu não vou. Não é a colocação política ir lá defender. Porque, com certeza, alguém vai dizer e ele vem aqui se beneficiar politicamente. Tu acha que não? Claro que sim. Lógico. É isso que eu tenho que tomar cuidado. É isso que eu tenho que tomar cuidado.